Pondé, há muitos anos as vacinas se mostram eficazes, inclusive com doenças mais letais. Por que não se vacinar? De onde vem esse grupo que tem esse receio de tomar a vacina? Eu acho que esse grupo vem de grande parte da humanidade que tem vocação ao delírio. Delira, acredita em bobagem, se acha... Um antivacina é provavelmente alguém meio irrelevante, mas que se acha chique e acredita que você pode combater, sei lá, câncer com chá natural. Então, assim, eu acho que essa... E também essa discussão do ponto de vista da tal liberdade, me parece que, inclusive, a gente, depois de um ano de pandemia, grosso modo, a gente vê que sociedades como a chinesa, ou a sul-coreana, ou a japonesa, ou Singapura, tem tido o melhor resultado, justamente porque são sociedades em que as pessoas têm um pouco mais de responsabilidade coletiva, tradicionalmente. O caso da China e da Singapura não são democracias, mas elas têm se saído muito melhor. Então, acho que isso devia ser um ensinamento para alguns liberais que ficam discutindo... Me parece discussão, sabe, aquelas discussões na Idade Média que se falava quando o cara já estava bêbado, discutindo em filosofia, quando você puxa um burro com uma corda, quem puxa o burro é você ou a corda, sabe? Essa discussão de liberdade de vacinas, o que está em questão é a saúde pública, é você diminuir a contaminação, aumentar a imunização, com isso você melhora a economia. Eu acho liberal discutindo isso, o fim da picada e atestado de que, às vezes, o pensamento liberal no Brasil ainda é um lixo. Doutor Saldiva, sobre as mutações, o quanto elas ainda são uma ameaça para a eficácia das vacinas? São ou não são mais uma ameaça? Elas são, potencialmente são, ninguém sabe ainda, porque o vírus pode, num processo de mutação que é randômico, ele modificar, digamos, algumas propriedades da proteína spike, que é onde ele gruda na nossa célula. E isso acontece com o vírus da gripe, mas assim como acontece com o vírus da gripe, que ele muta e você tem que fazer uma vacina nova, praticamente temperar a vacina por subtipo que está circulando no anterior, agora também poderá ser feito isso com o Covid-19, com o coronavírus, porque as fábricas já estão montadas e você já domina o processo de produção. É lógico que quanto mais você vacinar, menor será o número de unidades virais replicando, menor a chance de você ter uma mutação que altere fundamentalmente o seu comportamento. Por isso que eu acho que a vacinação é necessária, mas se houver uma mutação, não é desagradável, mas o mundo está mais preparado hoje do que estava o ano passado para fazer.